Estrela Casa Decor Olá, muitíssimo boa tarde, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga e boa tarde pra ela, pra maravilhosa, pra quinta-feira sua linda, famosa véspera de sexta, tá começando mais um A Casa é Sua, só tá aqui, Simon, te faço companhia até uma e meia da tarde, porque nós estamos ao vivasso pela sua TVCHD, canal 13.1, sintoniza sua TV, fica aqui comigo até o final, mas você também pode acompanhar a gente pelas nossas lives do Facebook, inclusive interagir comigo, pega aí seu celular, acessa o Facebook, arroba jpnzms, tem uma live rolando por lá e tem outra live simultaneamente acontecendo na página arroba cultura e TVC, pode estar super à vontade pra curtir, pra comentar, pra compartilhar, manda seu beijo, manda seu boa tarde, manda seu alô, vai ser um carinho imenso eu conversar com você aí de casa também, mas se você preferir, pode conversar comigo pelo nosso WhatsApp, no 996697152, manda áudio, manda selfie, manda vídeo, faz vídeo chamada aí pra mim que eu vou te atender com o maior prazer do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho, é o dia do porteiro e dia do tenista, então se você aí de casa é porteiro ou é tenista, sinta-se parabenizado, viu? Quinta-feira é o dia do nosso quadro Explicando Direito e hoje nós vamos falar sobre direito trabalhista. Já aproveita e manda suas dúvidas aqui no nosso WhatsApp, manda suas dúvidas aqui na nossa live e aí se aproveita essa consultoria de graça aqui no programa. Quinta-feira é dia também de você pegar e postar aquela sua foto velha nas redes sociais, é dia de TBT. Minha amiga Mari Vergan já separou o TBT de hoje que já já se acompanha, viu? Vamos começar pelo nosso quadro Explicando Direito? Porque olha, a carteira de trabalho é o documento mais importante para comprovar a relação empregador-empregado e vários direitos trabalhistas e até previdenciários dependem nesse reconhecimento. A gente sabe que muitas pessoas são levadas a acreditar que terão prejuízos com a carteira assinada em pleno 2022. Mas a realidade é bem outra, né? E se eu te perguntasse, você sabe quais são os direitos que você pode perder se deixar de ter a carteira registrada? Ou ainda, se você é um profissional autônomo e tá na informalidade, tem ideia do quanto isso pode te prejudicar? É o que a gente responde agora com a advogada doutora Marina Medeiros no nosso quadro Explicando Direito. Então, por favor, roda a vinheta! Já estou aqui a postos ao lado da minha convidada do dia, doutora Marina Medeiros. Seja bem-vinda. Boa tarde! Boa tarde, Tati! Muito obrigada pelo convite. O privilégio de estar aqui. Prazer é nosso, doutora! Não precisa pra tanto! Doutora, primeira vez a senhora aqui em casa. Vamos falar de direitos trabalhistas, né? Vamos. É impressionante pensar que estamos em 2022 e ainda há muitos trabalhadores que se submetem e até acreditam que não é vantagem, que não é negócio ter a carteira assinada. Exatamente. É muito recorrente isso mesmo? Muito recorrente. Rotina de escritório falando? Rotina de escritório muito recorrente. Na verdade, é uma das ações que mais aparecem em todos os escritórios de advocacia pelo Brasil todo. Puxa vida! Mas vamos ser bem didático. Vamos. O trabalhador que não quer, que não aceita, que não tem carteira assinada, quais são os direitos que ele acaba perdendo por isso? Então, vamos começar falando o seguinte. A carteira de trabalho, ela traz nada mais do que uma estabilidade para um funcionário, né? A partir do momento que ele não tem a sua carteira de trabalho registrada, ele perde essas estabilidades com uma consequente demissão do nada, saindo ali de mãos atadas, livres, né? Sem nenhum tipo de direito. O primeiro que ele vai perder, com certeza, é o FGTS. O FGTS, ele serve nada mais do que como se fosse uma poupança para o trabalhador que vai depositando todos os meses ali e, ao final, quando ele for demitido ou ele pedir demissão, ele pode usar esse dinheiro aí para ele pagar as contas dele, para ele se colocar novamente no mercado de trabalho. Como a consequente não registra na carteira de trabalho, um dos primeiros direitos que ele vai perder é esse FGTS, não vai ter esse recolhimento mensal. O próximo é o INSS. O INSS também deriva do registro de carteira de trabalho. Então, quando o empregador não registra, o que acontece? Não há essa informação à previdência, não há esse recolhimento, ele perde aí lá na frente a aposentadoria, ele perde, por exemplo, se ele se acidentar, um acidente de doença, um acidente de trabalho, então ele vai ter essas consequências lá na frente. O que mais que ele vai perder? Quando ele sai, ele ganha aí, se o empregador mandar ele embora, ele ganharia aquela multa dos 40%. Na informalidade, sem carteira registrada, ele perde também essa multa. Essa multa, ela contribui, né, para que ele possa, junto com as verbas recisórias, somar mais um valor, junto com o FGTS dele, também somar mais esse valor, para que ele consiga e se manter, até ele conseguir um novo emprego. Então, já somos aí, pelo menos, três direitos do qual eles ele perde. Perde também reflexo. Vamos supor, se ele ganha hora extra, todas essas horas extras, ela gera uma base de cálculos, ou seja, ela gera uma média em cima do salário dele, que, consequentemente, também geraria FGTS. Então, o FGTS dele fica seco, né, fica sem esses reflexos. Ele pode até o patrão pagar uma hora extra para ele ali por fora, só que ele não está tendo nada em cima disso aí, nenhum tipo de recolhimento. E o seguro-desemprego também? O seguro-desemprego, ele perde total, né, porque não há nenhuma informação, então não tem como depois ele bater lá na porta do SEAT, com qualquer tipo de documentação, para ter a garantia desse pagamento do seguro-desemprego para ele. E quais são os direitos de quem não tem carteira assinada? Esse trabalhador tem algum direito? Tem, tem sim. Ao contrário do que muitos empregadores apresentam, né, e acham equivocadamente, eles acreditam assim, ah, eu não registrando funcionário, eu vou ganhar algumas questões mais em econômicas, como, por exemplo, algumas garantias fiscais, eu vou sonegar, então vai estar entrando dinheiro no meu caixa, só que, na verdade, é o seguinte, se reconhecido o vínculo de emprego, esse trabalhador, a qualquer momento, ele pode ingressar com uma ação judicial, ou até mesmo levar ao Ministério do Trabalho, e ele vai conseguir todas as verbas dele. Não é porque não tem esse registro em carteira pelo empregador que vai eximir totalmente esse direito. Ele tem ali até dois anos depois de sair da empresa, né, para ele procurar judicialmente, e procurar um bom advogado da área trabalhista, para ele rever todas essas verbas que ele deixou, né, de ganhar durante o contrato de trabalho dele. Então, ele vai ter o direito a aviso pré-vindenizado, se for o caso, a empresa mandou ele embora, ele vai ter direito a FGTS, vai ter direito a INSS, vai ter direito ao seguro-desemprego, mesmo que já tenha passado esse prazo de pedir administrativamente no SEAT, mas o juiz pode converter isso em indenização, então ele vai receber essas parcelas todas em indenização. É difícil comprovar tudo isso, doutora? Não é difícil comprovar, por quê? Porque quando você tem um vínculo de emprego, quando o trabalhador está lá todos os dias dentro da empresa, ele vai ter um uniforme da empresa, fotos, relatórios, testemunha que trabalha com ele, então é tranquilo para ele. Transação bancária. Transação bancária do pagamento, que muitas empresas, o que elas fazem? Não registra em carteira, mas deposita na conta do trabalhador o salário. Então, consequentemente, está lá, acreditado, CNPJ, ou mesmo a pessoa física, então é super tranquilo de comprovar, super fácil conseguir comprovar isso daí. É só mesmo ele reunir essas provas de que realmente aconteceu esse vínculo de emprego. O que a lei diz sobre não estar com carteira assinada? É expressamente vedado, né, todo empregador que ele quer contratar um empregado, que ele quer a mão de obra do trabalhador, que ele tem nos seus quadros de funcionários aí, um funcionário, ele precisa necessariamente registrar a carteira de trabalho do funcionário. Não há esta opção de não registrar. Inclusive, a CLT, no artigo 47, fala de multa. Ele pode ser multado em 3 mil reais, até 3 mil reais, diminuído aí se for uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, para 800 reais. E essa multa ainda pode ser dobrada. Então, em cada reincidência, sabe, que em cada funcionário que for comprovado que ele não registrou isso em carteira de trabalho, ele pode dobrar essa multa. Então, para a empresa também não é vantagem. Às vezes eles acham, né, que eles estão ganhando ali imediatamente alguma coisa, só que isso vira uma bola de neve, que lá na frente ele vai ter que pagar com juros, correções monetárias, despesas processuais, honorários de advogado e geralmente tudo de uma vez. Então, compensa mais para a empresa realizar esse pagamento mensalmente, aos poucos de cada funcionário, do que ela fazer essa sonegação e chegar lá na frente, ela levar aí um processo e ter que desembolsar uma enorme quantia. Aí a senhora está imaginando uma situação de uma empresa maior, mais estruturada, mas a gente observa isso também nos pequenininhos, né? Nos pequenininhos. Por exemplo, o microempreendedor individual, o chamado MEI, pode ter até um funcionário. Isso, exatamente. E aí o que pode ocorrer? É manter esse funcionário ali na informalidade, no bico. No bico. E pode também acabar se prejudicando. Sim, porque você pensa, se for uma empresa grande, até que às vezes a quantidade de ações judiciais não faz com que o seu faturamento seja prejudicado, né? Ou acaba não tendo essa consequência de quebrar a empresa. Mas uma empresa pequena, às vezes uma ação trabalhista, ela quebra a empresa totalmente. Sim, ainda que a gente está falando aí na informalidade, né? Dos MEIs, as consequências de se trabalhar na informalidade. Aquele autônomo que não se formalizou, aquele trabalhador que está ali se prestando a trabalhar para uma empresa pequena ou grande, mas está na informalidade também. As consequências, geralmente a gente só para para pensar nas consequências entre empregado e empregador. Só que na realidade, tem consequência para o âmbito inteiro. Tem consequência para o governo, tem consequência para a própria economia nossa. Cada vez que as pessoas começam a trabalhar na informalidade, ora, não são recolhidos os seus direitos, essas contribuções não são repassadas e não alimentam não só o fisco, mas também como a nossa economia. Recente, a gente viu que o que acontece? Com a pandemia, nosso país teve aquela crise econômica. O que o governo fez? Fez aquela medida provisória para liberar os fundos de garantia que estavam retidos com o intuito de dar uma acelerada, de colocar dinheiro para rodar e para poder dar uma levantada na economia. Se cada vez menos existe essa figura da carteira de trabalho registrada, significa que não tem essa circulação de recolhimentos, consequentemente, acaba que nem a economia consegue girar. Então, às vezes a gente pensa, não é só para o trabalhador e não só para o empregador que tem as consequências. Para o empregador, como eu já disse, existe multa, fiscalizações, ele pode receber penalidades do Ministério Público, fora também, desculpa, do Ministério do Trabalho, fora as ações judiciais. Do empregado, ele vai ficar sem a estabilidade dele, sem verbas. Às vezes, até ele conseguir reter essas verbas de novo, demora dois anos, porque as ações judiciais são bem demoradas. Então, existe essa consequência para ambas as partes, lógico, para o trabalhador e para o empregador, mas também há consequências para todos nós. Todos nós sentimos isso, porque a nossa economia, com certeza, se todo mundo começar a trabalhar na informalidade, ela vai decair. Porque é diferente, né, Tati? Uma coisa é você trabalhar na informalidade, uma outra coisa é você ser um empreendedor. Se ele estivesse migrando de empregado para empreendedor, consequentemente, teria aqueles recolhimentos e aí estaria ativando a economia. Mas o problema é a informalidade total, que é aquela questão de recolhimento nenhum, zero. No caso do patrão que vá se opor a registrar o trabalhador com carteira assinada, o que esse trabalhador tem que fazer? O trabalhador, ele pode, na verdade, se socorrer do Ministério do Trabalho, né, ele pode fazer uma denúncia, às vezes ele não precisa nem se identificar, tá? Porque se ele estiver trabalhando, é complicado, o serviço dele vai estar correndo risco, né? Então, às vezes ele se sujeita a isso por conta disso, porque ele está com medo, ele precisa do trabalho dele, ele precisa do emprego dele. Então, se ele promover uma ação judicial já de cara, consequentemente, ele vai ter a demissão, pode ter certeza. Mas ele pode aí procurar o Ministério do Trabalho, realizar aí uma denúncia mesmo, né, que seja ilosa e ele, o Ministério do Trabalho vai acionar uma fiscalização até essa empresa. Que pode ser multada. Que pode ser multada, inclusive. Mas também, se por um acaso ele já saiu, vamos supor, ele saiu da empresa, aí ele pode mover, procurar uma advogada e mover uma ação judicial e requerer todas essas verbas dele. E o empregador, consequentemente, ele também vai levar punições na Justiça do Trabalho, seja até mesmo por convenção coletiva, porque às vezes as próprias convenções coletivas do sindicato já dispõem multa, né, para cada quebra desses direitos previstos na convenção. Então, o juiz também aplica essas multas. Maravilha, doutora, muito obrigada. Imagina. Adorei conhecer a senhora pessoalmente. Imagina, eu também. Por favor, passe os seus contatos, o endereço do seu escritório, o seu WhatsApp, fique à vontade. Eu vou passar o e-mail do escritório, tá? É escritório, arroba, marinamedeirosadvogada.com.br. Tá certo, e a senhora tá no Instagram também. Estou no Instagram, isso mesmo. Muito articulada no Instagram. É isso, advogada marinamedeiros no Instagram. Tá certo, doutora, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem amiga Mari Verdanto, que hoje é dia de hashtag TBT. Já postou seu TBT hoje? Eu já postei, hein? Fica por aí, o intervalo é bem rapidinho. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Estou aqui na João Silva 311 para te apresentar a Vanja Mello, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas. Vamos lá? Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente. Vanja, fala pra mim, por que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos, porque eu já atuo em vários segmentos. Financiamento, locação, venda e o mais interessante, eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário. Aqui você vai estar segura, um ambiente muito agradável, aconchegante, com profissionais maravilhosos, bem treinados. Estamos de volta com o nosso programa Casa Sua nesta quinta-feira, sua linda. E vamos de beijo antes de eu chamar minha amiga Mário Verdun. Eu tenho beijo para mandar para o Iverilson da Silva Borges, que está aqui mandando boa tarde, linda. Boa tarde, querido. Mandou beijo, mandou coração. E ela, Laís e Anny, que mandou boa tarde, Tati. Ó, beijo, excelente tarde para você, Laís. Vocês sabiam, gente? Eu começo o programa falando aqui no meu WhatsApp, aqui da Casa Sua. Você pode mandar áudio, pode mandar selfie, pode mandar vídeo, pode fazer videochamada. Pois, acredite, se quiser, Laís e Anny fez uma videochamada aqui para o nosso WhatsApp esses dias. Só que o celular estava no silencioso, só de depois. Desculpa, Laís, desculpa. Mas pode ligar outra hora, que a gente te atende com o maior prazer, com o maior carinho, viu? Vai mandando aqui o seu beijo, vai mandando aqui o seu boa tarde, o seu alô. Eu estou sempre de olho aqui nas nossas mensagens. Enquanto isso, a gente vai bater um papo com ela, amiga Mari, porque hoje é quinta-feira, é dia de hashtag TBT. Roda a vinheta. E a frase oficial é... Já postou o seu TBT hoje? Ainda não, mas hoje eu trouxe meu TBT. Pois, eu trouxe meu TBT, o mesmo que eu postei. Agora sim, boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Ai, gente, TBT é uma coisa tão gostosa, né? Gostosa mesmo. A gente relembra coisas tão boas, assim. A gente é nostálgico, né? Nossa, demais. E eu adoro. Não, eu também. Tudo, 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 tudo. Principalmente quando se trata de infância, quando se trata de pré-adolescência, que a gente achava... Outra geração, hein? É, que a gente achava que a gente tinha muito pra fazer. Que hoje, sendo adultas, a gente pensa, nossa... Era feliz e não sabia? Por que eu não aproveitei mais? Não que a gente não seja feliz na vida adulta. Sim, mas, né? Os grandes compromissos eram fazer tarefa... Estudar. Estudar, lavar louça. É, estudar, lavar louça. Ô, amiga Mari, o que você separou pro TBT de hoje? Qual que é o tema? Então, hoje tá bem nostálgico, como você falou. Eu separei os programas que fizeram um grande sucesso nas TVs, né? Em todas as emissoras. São programas, assim, um de medo, pra mim, que eu tinha medo. Outros que eu amava de paixão. Então, assim, espero que tenha feito parte da sua também, do pessoal que tá em casa. Vamos descobrir junto, então. Vamos? Simbora. E eu já quero começar com medo, porque é assim, né? Quero já falar de linha direta. Hum. É, amiga. Nossa, eram as quintas-feiras que era exibido. As quintas-feiras. Podemos falar que era um programa criminal? Sim, né? Criminal? É, porque... Era só de crimes, essas coisas. Era de reconstituição. Pois é, eu não sei, amiga Tati. Eu sei que linha direta, tô até com uma colinha aqui, foi transmitido pela TV Globo, né? De 1999 até 2007. Inicialmente, ela era apresentada por Marcelo Rezende. E depois, a partir de 2002, começou pelo Domingos Meirelles. E o último programa foi exibido no dia 6 de dezembro de 2007. Olha, a gente era criança, né? Muito criança. Nos anos 2000. É, que menina. E você sabia que linha direta tem um caso daqui, né? É o que eu ia falar. Nós temos o caso, foi o caso do Miguel Tabox. Do Miguel Tabox. Isso. Temos um caso aqui de Tras Lagos. Eu lembro desse episódio como se fosse assim, ó, ontem. A minha mãe, a minha mãe sempre... Eu não sei a sua mãe, eu não sei o pai que tá em casa. Não, meus pais não assistiam. Era eu. A minha mãe assistia, eu morria de medo. Aí eu ouvia o barulhinho, a vinheta, eu corria pro quarto. Minha mãe falava assim, filha, vem cá pra você ver. Aí eu, mãe, meu Deus, não quero. Eu sonhava de noite. Verdade. Eu sonhava que eu era, que tinha levado um tiro. Ah, eu vivia sonhando. Morria de medo. Eu adorava. E o que mais me marcou foi o incêndio no edifício Joelma, em São Paulo. Nossa. Esse foi muito triste, muito trágico. Mas, pois é, temos uma história direto das nossas terras, das Lagoenses. Das nossas terras. Que mais se separou? Bom, esse você vai gostar. Ah. Acho que era a sua época. Chama Programa Livre com o Serginho Groisman. Pois é, eu assisti e podia jurar que era transmitido pela TV Cultura. Mas não. Não, eu achava que era pela Globo, né? Mas foi pelo SBT. Estreou no dia 19 de agosto de 1991, que foi justamente, Tati, o ano em que o SBT completava 10 anos de emissora. Caraca. Nossa, e agora você falando desse, nada a ver, mas me recorreu, sabe o quê? Recentemente nós trouxemos aqui no Hashtag TBT a Cicarelli. Sim. E aí eu lembrei, né, MTV, Beijo Sapo. Beijo Sapo, como que não lembra? Gente, é porque o formato era muito parecido, né? Tinha aquelas pessoas num auditório que era um grande círculo e as pessoas em volta. Você falando assim, se a gente não estivesse falando nesse nicho, se eu não tivesse pesquisado pra falar aqui pro pessoal, eu não ia lembrar de Beijo Sapo. Mas quando você começa as pesquisas aqui, aparece e daí eu, nossa! Aí você vai engrenando. Aí começa aqui, ó, passar um filme na cabeça. Esse você trouxe pra gente, Beijo Sapo? Não. Esse não. Então vale o meu comentário do dia. Beijo Sapo. Beijo Sapo. O próximo é de grana. Dinheiro. Estou falando de show do milhão. Ah, clássico. Show do milhão. Eu quero perguntar, eu quero ajuda aos universitários, Silvio. Ah, ajuda aos universitários. Como é que é? Perdidos as cartas. Isso. Tinha cartas, né? Aí tinha eliminar duas, aí saiam duas erradas. Eu quero pular. Aham. E inclusive também teve um translagüense que participou. Sim, tinha. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas tinha um vizinho da minha mãe que participou. Ele já é falecido, o nome dele era Toninho. Mas ele participou. Eu pelejei pra achar esse episódio pra trazer pra gente. Ah, muita gente passou, né? Ah, o pessoal, muita gente de campo. Muita gente do Mato Grosso do Sul, especificamente falando de Campo Grande, né? Já participou? Já participou do show do milhão. É muito bacana. Eu adorava. Não, eu adorava também. Inclusive, você sabe que tinha até um joguinho no celular depois, né? Sim. Não, no computador, era o CD. Também. E aí eu ficava pensando, como que eu vou ganhar as minhas barras de ouro pelo computador? Ai, gente. Vai sair da CPU? Mas você sabia que eu achava muito bacana as crianças que tinham esse joguinho? Porque é um aprendizado. É um estímulo. É. Você aprende várias coisas. Mas conta a história do show do milhão pra gente. O show do milhão foi um game, um show brasileiro, né? Que tinha perguntas e respostas exibido pelo SBT e concedia um prêmio máximo, concedia, né? Um prêmio máximo, opa, de um milhão de reais. Pensa um milhão de reais, amiga. Nossa, nos anos 2000? Eu não fiz essa pesquisa, mas quantas pessoas devem ter ganhado um milhão? Eu não me recordo. Não? Tem? Eu lembro de uma pessoa. Será que foi só essa? Será que a gente tá falando da mesma? Não. Não é. A última, amiga Mari. A última, pra completar e fechar com chave de risada, é Caceta e Planeta. Clássico. Ai, amiga, não tinha como. Não tinha como falar de Caceta e Planeta. Foi um programa humorístico, né, brasileiro, que estreou na TV em 1992. Tem a minha idade. Em 1998, devido a boa audiência, a Rede Globo encurtou o programa de 60 minutos para 30 minutos, só que foi passado todos os dias. Ele era passado uma vez na semana. Era às terças. Às terças, isso. Aí depois foi pra todos os dias em meia hora. Daí, em 26 de novembro de 2010, o grupo anunciou o fim do Caceta e Planeta. Eu dava muita risada com as paródias de novela. Não. Baleíssima. Quando fala Caceta e Planeta, eu lembro da novela belíssima. O jargão era assim, no capítulo que acabou de acabar, a sol fredora, a sol de América. Como que era América? A merreca? Acho que era isso. A merreca. Demais, demais. Um humor que não tem mais. Fora a trilha sonora que tinha as paródias, né? É verdade. Fora isso. Os personagens. Ai, gente, foi muito bacana. Eu garanto que tem muita gente assistindo nós duas aqui e não sabe o que é Caceta e Planeta. A turminha, a garotada... A juventude de hoje não vai saber. A turminha mais jovem não vai saber mesmo. Mas dá um Google, joga no YouTube. Vocês vão gostar. Vocês vão dar muita risada. Miga Mari, essa foi a seleção do Hashtag TBT de hoje, mas tem os nossos TBTs que também estão temáticos. Estão. Com direito a spoiler. Vamos. Vamos. Começa por você? Pode ser. Produção, você que manda. Pode começar pelo seu. O meu. Eu e o meu digníssimo noivo Bruno Matsuda, posando de galã. É uma foto assim. Papazes essa daí, né? Você preparou isso aqui. Flagrou. Pois é. Agora, o seu TBT. O meu TBT. O meu é com o meu digníssimo também, Jailton Sonda. Nossa, esse é TBT raiz. Não. Eu saí no jornal, eu saí no jornal, olha, você tá vendo o JP ali? A gente nem tem mais esse. O nosso jornal foi formatura do Jailton de logística na primeira faculdade dele. E nossa, gente, olha o meu cabelo pretíssimo, amiga. Meu Deus do céu. TBT muito raiz. Mas, como a Tati falou, esses nossos TBTs é temático, porque a gente quer convidar você aí de casa pra participar com a gente, não é mesmo? Do programa de amanhã. Do programa de amanhã. Nós mostramos agora no nosso TBT as nossas recordações com os nossos mozões. Pois é. Amanhã o programa Casa Sua vai estar assim, só love. Só love. Do começo ao fim, super romântico, porque amanhã é sexta-feira. E o que que tem fim de semana? Dia dos... Namorados. Então vai ter bate-papo aqui em casa sobre o Dia dos Namorados. Tem conteúdo que Mari e Verdana estão preparando pra gente do Dia dos Namorados. Sessão Pipoca, tá temático com o Dia dos Namorados. E eu quero muito que você aí de casa mande a foto com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu marido, com o seu tico-tico no fubá, com o seu paquera, com o seu flirt, com a sua amizade colorida. Só manda. Só manda pra gente. Vai mandar hoje. Manda no nosso WhatsApp, manda no meu Instagram pessoal, manda no Instagram da Mari, manda onde você quiser. Só manda. Dá pra mandar lá também nos comentários. Pode mandar pra gasta, tia, tia, tia. Que carroça de cerveja, Ricardo? O seu amor é carinho. Olha Ricardo falando que vai mandar a foto com cerveja. Nananina não. Nananina não. É com a gata e com o gato. Combinado? Combinado. Vamos dar tchau pro pessoal de casa? Vamos. No três? No três. Um, dois, três. Beijo. Tchau. É sua. Apoio. Estrela Casa Decor.